Muita loucura, na madrugada, vida de amante, ela levava, rolava carinho, rolava amor, no banco do carro, o meu amor, ela pedia, ela implorava, de cinta liga, me encontrava. Muita loucura, até altas horas, no mesmo momento, em casa dormia, na cama fria, calada e sozinha, bem perfumada, na noite vazia, eu não estava, deixava de lado a mãe da minha filha, que tanto eu amava. Por uma loucura, por uma aventura, eu me destruía, joguei tudo fora, por uma amante, louca e vazia, mentia e sorria, depois ia embora. Hoje eu estou só, sozinho sem ela, hoje eu posso viver, uma vida com ela, peguei o telefone, liguei na sua casa, uma voz respondeu, que ela não estava. Cabeça a mil, no peito uma dor, cadê as loucuras, cadê o amor, que ela falava, que ela jurava, ela pedia, ela chorava, me implorava. Fica amor, mas eu ia embora, e hoje sozinho, sem minha senhora, esposa querida, a mãe da minha filha, que foi embora, cansada da vida, que eu levava. Tocou o telefone, será que é ela? Alô? Peço perdão, mais uma vez, se eu compliquei, a sua vida, não tenho culpa, se nada rolou, e não deu certo. Foi tudo culpa, do nosso amor, mas mesmo assim, ainda te amo.